O projeto começou a ser elaborado em 2011 e deve entrar em funcionamento a partir de fevereiro do ano que vem. Com o programa, os municípios de Bom Retiro, Schroeder, Bocaina do Sul, Botuverá, Trombudo Central, Flor do Sertão, Major Vieira, Ipuaçu, Pinheiro Preto, Catanduvas e Pedras Grandes vão dispor de sinal de internet nas comunidades do interior. Eles arcarão com custos de manutenção, operação e gestão apenas depois dos primeiros 24 meses de funcionamento. Para a realização, foram destinados mais de R$ 2,5 milhões provenientes do programa SC Rural, destinados à compra de antenas e repetidoras de sinal de internet.